Hello, galera do Inglês na Ponta da Língua! So, how are you all doing? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, cá estou eu, com mais um assunto pra você que quer ficar, claro, com o seu inglês na ponta da língua. Dessa vez, eu não vou dar as dicas. Quem vai dar a dica é uma convidada aqui no canal. É a professora Cristina Lorimer. Ela tem mestrado na área de ensino de língua inglesa. Ela tem também um canal, ela tem um curso de inglês que ela vende. É uma profissional na área. Não é uma aventureira que está aí dizendo que você vai aprender inglês em três... Ser fluente em inglês em três meses, ou aprende inglês dormindo, ou baixa esse material aqui pra saber o grande segredo de se aprender inglês. Bom, ela não faz bem isso. Ela faz um trabalho sério. E aqui no Inglês na Ponta da Língua só aparece gente séria. Por isso que ela vai dar dicas pra vocês sobre como escolher o seu professor de inglês. Tá preparado? Então, conheça o trabalho da Cristina. Ela vai falar um pouquinho a respeito e eu espero que vocês curtam as dicas que ela vai dar. Ok? Assistam aí e já eu volto pra finalizar. Hi there! Tudo bem? Aqui nesse vídeo, a gente vai conversar sobre três perguntas fundamentais para você fazer antes de escolher um professor de inglês. Meu nome é Cristina e eu sou a fundadora da Stepstone Languages. Fazendo esse vídeo em especial para a comunidade de inglês na Ponta da Língua. O site bem bacana e útil de meu amigo e colega, Denílson de Lima. Link tá em baixo. O vídeo achei bem relevante para esse público, porque são alunos autônomos que estão procurando cada vez mais colocar o inglês na prática com a oportunidade de conversar com professores em aula particular. O tópico também foi inspirado por uma amiga minha, então vou te contar a história dela rapidinho. Essa minha amiga brasileira, ela tá tomando um curso online de inglês e tá gostando, só que tá bem focado nas habilidades receptivas de ouvir e ler. Então, naturalmente, ela sentiu uma falta da comunicação, de colocar o inglês na prática. Ela perguntou ao professor o que deve fazer e ele recomendou procurar aulas de conversação com um professor nativo. Aí ela procurou, achou, fez algumas aulas, na verdade fez uma aula, aí voltou e me escreveu o seguinte e-mail. Cris, acabei de voltar de uma aula de conversação com o teacher australiano, minha nossa. Foi angustiante demais. Acho que é bem essa palavra. Agora, falando em sentimentos, foi ruim demais. Por que vou te falar? Primeiro, depois de falar muito rápido, eu falava para ele falar mais devagar. Aí, falava duas frases devagar e o resto rápido. Nossa, loucura! Depois, me perguntei se era professor mesmo ou simplesmente nativo. Estou aqui respondendo porque quero que você veja que estou me esforçando. Mas voltei com muita dor de cabeça. Quero ficar só quentinha. Até vontade de chorar dela. Bom, qualquer pessoa que já tentou comunicar noutra língua com um falante nativo pode identificar com esse sentimento. Mas para você não cair na mesma situação, eu vou te passar três perguntas simples e essenciais para você fazer. Vou falar a pergunta em português e depois em inglês, porque quem sabe que você vai precisar fazer a pergunta em inglês. Bom, a primeira pergunta é, por que você escolheu ser professor de inglês? A resposta vai te dizer quais são as intenções da pessoa. Se você está pagando caro para uma aula particular com um professor nativo, a palavra-chave aí é professor, não nativo. Vou te explicar porquê. Ou imagina que você cresce com uma mãe que cozina bastante. Você convive lá na cozinha, observando ela todo dia. Daí você pega o jeito. Hoje você faz pratos deliciosos. Quando eu te pedir para me ensinar, você provavelmente não consegue. Se eu falar, ih, e aí a receita? Você não sabe o que me passar, né? Porque você não aprendeu. É uma coisa que é mais natural para você. Mesma coisa acontece com os idiomas. Só porque você cresceu no ambiente, não quer dizer que você é capaz de ensinar a língua. Você que fala inglês, que está praticando inglês, se falar alguma expressão, o falante nativo provavelmente vai poder dizer, bom, esse aí é um erro. Mas não vai poder explicar o porquê ou como arrumar, tá? Se é um estrangeiro dando aula, que está juntando uma grana para as viagens no Brasil, tudo bem, eu acho bacana. Só que você que está pagando, deve procurar saber disso. A segunda pergunta é, qual a parte mais difícil sobre aprender o português? What is the hardest part about learning português? A resposta vai te explicar a experiência que a pessoa tem com outras línguas. E se é estrangeiro, que está morando no Brasil, se já se esforçou para aprender sua língua, que na verdade é um senhal de respeito também. Já passando pela mesma experiência, a pessoa vai melhor entender, porque às vezes você não fala tão bem, se você teve um dia chato ou se você está estressado. Aí vai poder melhor te ajudar nas barreiras psicológicas também. A terceira pergunta é, quanto tempo preciso para falar um inglês perfeito com um sotaque nativo? How long do I need to speak perfect English with a native accent? Bom, essa pergunta na verdade é uma pegadinha, um trick question. Porque você, da inglês na ponta da língua, sabe muito bem agora que não existe um inglês perfeito nem só um sotaque nativo. Mas queremos confirmar que seu futuro professor também sabe disso. Se ele falar, bom, deixa eu ver, eu acho que uns três anos comigo seria bom. Aí você pode agradecer, se levantar devagar, mas ir embora, porque esse não é o professor para você. Se ele falar, bom, na verdade depende de seus objetivos, de quanto tempo de dinheiro você tem para investir nas aulas agora, aí é bom. Você pode saber que ele não está só conseguindo o seu dinheiro. Bom, então o que aconteceu com minha amiga? Voltando para a história dela, algumas semanas depois, ela me enviou outro e-mail. Cris, agora eu acho que encontrei um professor melhor. Finalmente, esse professor é mais tranquilo. Morou três anos no exterior. Ele pede para eu repetir, falar devagar essas coisas. Me sinto bem mais confortável. Bom, fazer aulas com um professor nativo ou não nativo é sua escolha. Mas eu super recomendo que você pergunte essas três perguntas. Faz mini-entrevistas com uns dois ou três professores para ver com quem você combina mais. E se é um professor bom, não deve importar, nem um pouco. Na minha perspectiva pessoal, olha, eu sou de Califórnia, eu falo inglês com uma primeira língua, mas eu ia querer que você trabalhe comigo porque eu tenho 13 anos de dar aulas de inglês, porque eu tenho mestrado na área, e muito mais. Não porque eu sou falante nativa. Entendeu? Bom, gente, vai para o blog da StepStone para ouvir e repetir, ouvir e repetir as três perguntas em inglês. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e deixe nos comentários abaixo quais outras perguntas você acha que são importantes para fazer ao professor de inglês. E não se esquece de escrever no nosso canal aqui e na lista de e-mails da StepStone. Tá? Vamos fazer seus estudos realmente valer a pena. Tchau. Bom, é isso aí. Tudo que ela falou eu concordo, eu assino embaixo, ok? Como dizemos em inglês, I second that, ok? Então, assim, saiba escolher bem o seu professor de inglês, o seu curso de inglês. Você tem opções excelentes na internet. Tem o curso da Cristina, tem o curso do inglês na ponta da língua, os links estão aqui abaixo. E você, claro, pode acompanhar as nossas dicas aqui pelo canal, pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, por todos os locais que quiser, ok? Chega de papo. Thanks a lot for watching. Bye bye. Take care and keep learning.